Olha, o Cruzeiro representa pra mim aquele meu objetivo, que é destruí-lo. Então se eu puder destruir o Cruzeiro, se tiver a meu alcance, eu vou poder morrer, é completamente feliz. Curta o Cruzeiro, se tiver a meu alcance, eu vou poder morrer, é completamente feliz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri